Vou jogar assim, ó, pá. Agora vamos, agora vamos, vem, vem, me joga. Não desse jeito, cogumelo miserável. Aí, isso, desse jeito, perfeito, me jogou perfeito, maravilha, adorei. Tamo junto, aí. Fala, galera, Morsuji na área. E dessa vez a gente vai com um joguinho novo, que eu acabei de baixar. Eu não vi, eu não vi gameplay, eu nem li sobre o chamado Grow Up. E vamos ver do que se trata, mano. A única coisa que eu li foi o título, né, porque sim. O desconto que tava, tá com noventa e tantos por cento de desconto. Então eu tive que, né, dar uma olhada, porque jogo barato é o que me interessa, né. Afinal de contas, enquanto eu tenho mais sanidade do que dinheiro, a gente, né, pensa no caso. Então, se eu não me engano, eu paguei, foi um e noventa nesse jogo, por incrível que pareça. Peguei em promoçãozinho, a promoção da hora. E a nota dele tava muito boa. O pessoal falando muito bem. O pessoal falando que, tipo, mano, vale com certeza, vale a pena pegar em promoção. Vamos ver do que se trata. Sinceramente, meu, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Me falaram que, tipo, aparentemente é um robô que cai num planeta ou cai em algum lugar. E daí você tem que pegar as peças dele ou pegar as partes da nave dele que caiu nesse planeta. E daí você vai explorando esse planeta. Pelo menos era o que tava escrito, né, junto com o título do jogo, né. Aquele pequeno texto que identifica o jogo. Então, vamos ver, né, do que se trata. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, mano, se inscreve. Que eu preciso muito de novos inscritos. Então, se você quiser, se você curte gameplays, se inscreve no meu canal. Tem gameplay nova saindo todo dia. Se você curte algum jogo específico que quer ver aqui no canal, bota aí nos comentários. Que a gente dá uma olhada. Aparentemente o nosso robô chama Bud. Vamos ver se tem em português aqui. Câmera, áudio. Não. Câmera, essa aqui tem alguma coisa? Não. É, não. Aparentemente não tem em português, mas tudo bem. Não tem problema. Se tiver algum texto aí, eu tento traduzir direto pra vocês. Bom, é... Vamos lá, né, mano. Vamos só colocar aqui um play, então. Vamos ver do que se trata esse grow up. Aqui. Expedição Botânica. É, descubra e recupere as diferentes bioformas do lugar. Tá, beleza. Dia XYZ lá. Tá jogando o joguinho da velha. Maluco, eu sou um mito no joguinho da velha. Se tiver um X1 aí no joguinho da velha, maluco, eu ganho ou empato todas. Isso é, sem dúvida. Aparentemente ele, por sinal, não ganha nenhuma. Você quer jogar de novo, Bud? Sim, a gente poderia jogar... É, jogar... Eu espiono o nome do jogo. Mas tem muita coisa que a gente precisa ver. Perigo, perigo, perigo. Tempestade de meteoro se aproximando. Tá, beleza. A nave dele... Mano, o jogo em si parece que veio da Lego, velho. Ah, com certeza a gente vai tomar uma sabugada. Oh, dear me. Oh, meu Deus. Reflections e Ubisoft. São as empresas. Grow Up. Olha, gente, ali, ó. O Bud. Robozinho, pequenininho, vermelho. E vamos ver, né? Vamos ver se compensa. Vamos ver se vale a pena. E daí eu digo pra vocês, porque, cara, eu, ser sincero, não joguei nada ainda. Mas as reviews estavam muito boas. Então, vamos testar, né, mesmo? Ó, a musiquinha é da hora, velho. Sinceramente, assim, neutra. Tipo, basicona, aquela musiquinha de elevador, manja. Beleza. So far so good. Ok. Beleza. Até agora, eu produzo luz com os meus olhos. Ok. Os controles. Nossa, velho. Tá, calma aí. Tá, o que eu faço com isso? Minha mão. Minha outra mão. Beleza. Não tem tutorial. Aqui, controla. Ok. Ok. Se eu giro muito rápido, não acontece nada. Se eu clico, também não. Opa. Ah. Nossa, velho. A câmera vai muito longe. Tá, beleza. 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 Ok. Aqui, controla a câmera. Esse daqui também são os braços. Ah, setinha não faz nada. Esse pula. Uhum. Uhum. Tá bom. Beleza. Já mestrei aqui. Vambora. 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 Quero saber aqui, ó. Não tem o pulo duplo. Pod. Planetário. Observação. Droide. Tá bom. Boot concluído. Tá. Ah, olá. Você gosta de planetas? Eu sou o Pod. Eu gosto de planetas e... Optics and Orbits. Orbits. Gosto de muitas coisas. Ele disse basicamente que gosta de muitas coisas. Ele gosta de observar as coisas. E ele aparentemente é um satélite. Ah. Então. Agora você consegue ver através dos meus olhos. Isso é muito estranho. Tá bom. Beleza. Ah, isso é interessante pra caramba, na verdade. Eu consigo afastar mais? Ah, sim. Isso é muito estranho. Tá, beleza. A gente tá ali. E é aqui que a gente tem que vir, eu acho. Acho que isso é um tube. Tá bom. Beleza. Então a gente vai pra lá. Como é que eu faço pra ir pra lá? Se eu consigo ir pra lá? Se você deixar eu chegar ali, obrigado. LB. Ah, peraí. Não, mas como é que... Peraí, peraí. Como é que eu faço pra vo... Ah, ele tem uns corpinhos diferentes. Nossa. Ô, peraí. Não, quero jogar de astronauta. Pelo amor de Deus. Tá, beleza. Vamos voltar aqui. Eu tô de astronauta já. Ah, maluco. Tô de astronauta já, parceiro. Oxi. LB, RB. Mentira. Calma. Como é que eu... Ah, então sobe, agarra, sobe, agarra, sobe. Um passo de cada vez. Saquei, saquei. Então eu consigo escalar qualquer coisa, é isso, né? Tipo, se eu quiser subir no alto desse cogumelo aqui, eu consigo esse cogumelo estranho aqui? Ô, louco. Mentira. Pera. Maluco. Mano, eu cheguei no alto do cogumelo, velho. Não. Ô, ô. Ô. Da hora isso aqui, hein, velho. Nossa, mano, eu pulei muito alto. Ô, o que que é aquilo ali? Ah, morri. 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 Certeza que morri. Dano de queda? Não tem? Não tem. Não sei. Não sei. Nossa, eu passei... Eu passei alto. Nossa, mas o que que aconteceu? Acabou a gravidade do planeta? É isso? Meu pulo tá enorme? Será que é porque eu tô usando essa roupinha de astronauta? Nossa, mas pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Calma aí. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o negócio. Por que que eu não consigo mais entrar no... Tá, é aqui. Tá, astronauta. É o Cranston... Ah, tá. Agora entendi. Aparentemente essas roupinhas aqui tem algumas coisas, ó. Astronauta, ele tem... Essa roupa me deixa com gravidade baixa. Break in e fall. Essa daqui, a roupa de gato, ela tira totalmente o dano de queda. Roupa de gênio. Vem com o tapete voador. Aparentemente vem com o tapete voador. Não, mano, eu não quero jogar com essas roupas... Ah, mano, eu não quero jogar com os poderzinhos. Eu vou jogar com o robôzinho normal, mano. Pronto. Pronto, pronto. Tô com o robôzinho normal mesmo. Beleza, beleza. Agora a gravidade tá normal. Beleza. Floradex escaneia e reproduz o DNA das flores. Faz as sementes, basicamente. Prima do Floradex, eu não tenho nada mais aqui. Ah, mano, ele tá falando de um programa dele que chama Floradex. Ou alguma coisa do gênero. Muito legal. É como se fosse o Floraform Photo Collector, ó. Sei lá. Grab. Opa, como é que é? Ah, isso é o Floradex, então. Eu consigo agarrar e escanear isso? Como é que eu faço pra escanear? Tá, vamos subir ali em cima. Aqui, ó. Eu adorei. Na moral, velho. Ó, eu adorei subir. Vamos. Vamos. E... Aí. 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 Consegui, consegui. Então, eu tô voando. Então, né? Eu tô voando. Eu não sei o que eu devia estar voando. Nossa, velho. Morri. Morri? Não morri. Grab. Ah, tá. Então eu tenho que primeiro agarrar. E daí apertar X. Pra escanear. Isso. Ó, agarrei. Apertei X. Não. Agarrei aqui, ó. Se eu agarrar aqui em cima. Agarrei. Ah, agora eu tô escaneando. Tá, então eu escaneei. Agora eu aperto X. E eu consigo jogar semente de cogumelo. Mentira. Ah, ele tem uma bateriazinha ali no canto. Nossa. Oh. Oh. Eu vejo potencial nisso, velho. Na moralzinha. Eu queria conseguir chegar ali em cima, ó. Não. Sobe, sobe, sobe. Sobe, não. Sobe. Sobe mais um pouco, por favor. Por gentileza. Por gentileza. Beleza. Mais um pouquinho. Beleza. Beleza. Agora vamos tentar subir ali em cima, que eu vi que ali em cima tem um bagulho. Ai, ah. Passei. Não. Vou morrer. Ai, água isso daqui. Eu achei que era o infinito. Ah, peraí. Eu morri na água. É, é, é. Eu... É água. Né? Não é o infinito. Porém, eu sou um robô e eu não sei nadar. Então, então vamos fazer o seguinte, ó. Peraí. Deixa eu uma ideia. Vamos colocar aqui o baixa gravidade. Eu não sei se o baixa gravidade vai ajudar a gente. Eu acho que o tapete voador talvez ajude a gente mais. Quer dizer, se o tapete voador... Se o tapete voador... Se o tapete voador... Não funciona o tapete voador... Ô, tapete voador! Mano, eu não tenho tapete voador. Eu não sei voar, não. Nossa, velho. Calma aí que eu afastei muito a câmera. É, mano. Esse bagulho do tapete voador é uma furada. Do tapete voador é porra nenhuma, velho. Na moral. Não, peraí. O que é aquilo ali? Aquele baguelete azul ali. Você tá vendo ali? Não, aquilo ali é pra escanear. Beleza. Vamos tentar mais uma vez. Dessa vez sendo o gênio. Se a gente consegue chegar ali. Vai. Vamos lá. Ai, ai. Calma, calma, calma. Não, não. Foi por tão pouco. Mano, eu devia ter agarrado, velho. Nossa, cara. Eu devia ter muito agarrado. Calma aí. Vamos tentar de novo. Calma aí. Mão pra cima. Beleza. Mão pra cima. Beleza. Não. Mão pra cima. Mão. Aí. Beleza. 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 Agarrei. Agarrei. Mano, é mais difícil do que parece controlar isso aqui, velho. Agora eu vou conseguir, velho. Agora eu vou conseguir. Calma, calma. Calma. Muita calma nessa hora. Agora eu vou pegar o bagulho. E eu vou parar ali em cima. Só tela, tela. Tela, 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 tela. Ó. 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 Não foi dessa vez. Caraca, que desvio. Calma aí. Eu não quero escanear esse bagulho agora. Pera aí. Agora sim. Agora sim. Mano, agora eu tô aqui do lado, velho. Agora eu tô aqui. Eu devia tentar escalar o breguelet? Eu devia. Mas eu tô tentando fazer aqui o caminho mais... O caminho mais legal. Que é... Pulando. Beleza. Chegamos. Chegamos. Só um momento. Só um momento. Põe o outro braço pra cima. Põe o outro braço pra cima. Vamos, filha da mãe. Põe o outro braço. Aí. Conseguimos. Pegamos. O que que é isso? Pegamos. Mano, a gente... A gente pegou aqui o breguelet aqui. Não. Ah, mano. A gente chegou aqui em cima, pô. Toda hora. Será que tem dano de queda? Vamos ver. Vamos lá. Vamos só pular, vai. Ai-ah! Não, eu não morri. Ah, então tá bom. Ó, mas agora a gente tem... Esse gigante aqui que a gente consegue jogar e ele... Lá vai ele. Calma aí. Quero trocar de roupa de novo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora eu fiquei... Agora eu fiquei... Agora eu fiquei bolado, mano. Põe o vermelhinho lá de novo. Beleza. Caramba, mano. O bagulho cresce alto mesmo. Na moral. Deve ser com algum propósito... Da gente, por exemplo, chegar ali naquela... Né? Como é que a gente vai fazer pra chegar ali? Pronto. A gente joga um desse daqui ali. Será que dá pra gente agarrar enquanto ele ainda tá crescendo? Não. Nossa, velho. Mas eu fiz o bagulho aqui... No melhor lugar possível. Calma aí que eu tô escalando. Meu robô é rapeleiro, mano. Ele faz rapel. É, aqui já chegamos na pedra, parceiro. E já chegamos na pedra. Calma aí. Calma aí. Chegamos. Nossa. Oh, da hora. Da hora. Ai, ya. Pera aí. Pera aí. Mano, agora ferrou, né? Como é que faz pra trocar ali o breguelet? Dá pra trocar ali? Não. Não, eu joguei o breguelet. Não. O que que eu fiz? Ah, foda-se, vai. Nossa senhora, velho. Sinceramente, cara, tá bonito, viu? O jogo não queria falar nada, velho. O bagulho tá bonito mesmo. Eu não devia estar subindo tanto assim, não, velho. Na moral. Porque senão meu robôzinho cai aqui e morre. Aí eu quero ver. Pô, vamos só pular aqui assim, ó. Daí a gente agarra, sobe. Não! Quase que eu caio, velho. Vamos. Agarra. Aí, brigado. Não. Pera, pera, pera. Ai! Agora sim. Agarra. 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 Pronto. Agarra. Mano, esse bagulho dele fazer esse rapelzinho é muito firmeza. Nossa, a cabeça dele deu uma entalada. Calma aí. Aí, beleza. O que que eu faço aqui? Nossa, velho. Tem que abrir o bagulho. Não, da hora, da hora, da hora. Gostei, gostei da física. Gostei da física. Na moral. Adorei. Isso daqui. Essa física adicionou uma mecânica no jogo. Se for o que eu tô imaginando. Engage. Wild Jump. Como assim? Não, eu tenho jetpack. Nossa. Oh, que da hora. Tá adicionando mecânicas no jogo. Isso é da hora. Mano, isso é muito firmeza. Tipo, eu já era aqui, ó. Já tinha o meu rapel muito firmeza. Agora com jetpack. Putz. Não quero cair. Não quero cair. Não quero cair. Beleza. 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 Mano, pra onde eu vou agora? Calma aí. Deixa eu ver a visão de cima. É. Aham. 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 A gente tá ali. A gente tá ali. Pra onde que a gente tem que ir? Eu não sei. A gente veio. Ó. Aqui tem um cristal. É isso, né? Nossa, velho. Eu cheguei. Ele chega muito perto. Calma, velho. Não. Ó. De onde a gente veio? A gente veio. A gente não... Nossa. A gente não veio daqui. O que que é isso, velho? Ó. Eu sou a favor... Ó. A gente veio daqui, ó. Tanto que tem as árvores tortas aqui no canto. Então, eu sou a favor da gente seguir naquela direção ali pra poder pegar aquele outro cristal. Beleza. Beleza. Naquela direção lá, ó. Pra lá. Não! Onde eu fui? Starplaint. Aparentemente é que não está. Eu não sei. Eu não sei quanto que você vai precisar disso, mas lembra que você consegue escalar. Tem algo lá que você precisa. Tá bom. Nossa, velho. Um pedaço da minha nave. Ah, tá. Então, é aí que eu preciso chegar. Beleza. A gente precisa conseguir voltar pra lua. E fixar a mãe. Foi isso que ela disse. Vou trocar tudo que eu encontro. A pressa e B. Ah. Greatest height. Ah, tem várias habilidades, ó. Poder de cristal. Desafios. Nossa, tem muita coisa, cara. Vamos encontrar as partes da nossa nave e poder voltar pra lua. Tá bom. Vamos manter aqui. Enquanto isso, a gente estava voando, né? Obrigado. Ali tem um cristal. Eu quero ele. Puxa, Maria. Peguei. O que eu faço com isso? Ah, beleza. Ele já veio direto pra mim. Eu ia escanear ele e multiplicar ele, porque sim, né? Ó, tem uma coisa brilhante ali em vermelho. Eu quero. Nossa, eu fui demais. Nossa, eu tô indo certo. Peguei. O que que é isso? Ativado. Hã? Tele routers are activated by... Não deu pra ler. Dá pra... Dá pra fazer de novo? Calma aí. Eu acho que eu preciso abrir aqui. Ah, eu preciso abrir. Pera aí, então. Só um segundo que eu já tô terminando de abrir. Pode parar de bipar, caralho. Pronto. Tá aberto. Obrigado. Peguei, peguei. Ah, não. Eu queria ter pego ali em cima. Me dá... Não deu pra pegar. O bagulho vai descer. Se alex vai descer... Ah, isso é um teleporte. Então, eu não tenho nada ainda. Esse é o meu primeiro que eu habilitei. Então, é isso aí, gente. Muito bom. Ó, tem alguma coisa pra lá. Vamos ver o que tem pra lá. Peguei. O que é isso? Escaneia. Nossa, mano. Ainda bem que eu escaneei. Não, tem água aqui. Tem água aqui. Nossa, velho. Foi por muito pouco, cara. Peguei o cristal. Não. Nossa, velho. Eu tinha pegado... Mano, o cristal tava na água. Quase que eu caio. Porque eu tava segurando o cristal. Eu não posso cair na água, cara. Eu não posso cair na água. Se eu cair na água, já era. Nossa, caramba, velho. Planta miserável. Pelo amor de Deus. Vamos jogar outra planta miserável aqui. Vai conseguir me catapultar assim direto? Como é que faz? Vai lá. Ai, ah. Nossa. Assim, sinceramente, achei útil. Hora de agarrar. E hora de fazer aquele rapelzinho maroto. Mano, agora... O céu é o limite. Oh, falando em céu. O que que tá fazendo sombra em mim? Ah. Mano, que da hora. Não, na moral, velho. Curti. Curti demais. Tem algo fazendo barulho estranho também. É... Daí minha visão além do alcance. Obrigado. Tá. Eu tô ali. O que que é isso? Habilidade. Nossa, mas como é que eu vou chegar aqui em cima? Eu não vou conseguir chegar aqui em cima. É muito alto. Ou não. Então, eu acho que eu preciso subir aqui em cima desse negócio enorme. Tá bom. Beleza. Já sei pra onde eu tenho que ir, parceiro. E ó como é que eu vou fazer isso aqui, ó. Jogo uma planta dessa. Pulo aqui, ó. Vai. Só vamos. De uma vez. Agora vamos rezar pra conseguir agarrar alguma coisa. Nossa, não morremos. Legal. Esse negócio aqui me deixa pro alto. Beleza. Opa. Peguei. 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 Sobe. 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 Filha da mãe. Planta miserável. Vamos, robozinho. Sobe. A próxima parte. Mano, eu tô ouvindo. o barulho de um bicho gemendo, eu sei lá, velho. Peguei. 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 Sinceramente. Esse cogumelo aqui, eu consigo fazer ele meio... Nossa, ele me solta assim. Peguei. Agora vamos subindo, velho. Nossa, eu... Vocês tão ouvindo, né, mano? Vocês tão ouvindo. Vocês tão ouvindo. Vocês tão ouvindo. Ai, caralho. Quase que eu caio. Vocês tão ouvindo. Nossa, mano. É muito difícil fazer isso, cara. Calma aí. Vamos lá. Pra cima. 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 Andando. Andando. Isso. Muito bom, robô. Tá indo bem. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Mano, eu tô indo bem até, velho. Na moral. Acho que agora eu peguei o ritmo da coisa. A não ser essa parede aqui. Eu consigo escanear esse bagulho, não? Não, não consigo, não. Mano, cheguei aqui em cima. Tô aqui, no topo. Bem no topo, literalmente. Bem no topo. Mais topo que isso, não tem. Beleza. Agora, deixa eu ver. Onde é que eu tinha que ir mesmo? Calma lá. Calma lá. Ó, beleza. Eu tô aqui no topo. Eu quero conseguir vir aqui, ó. Mano, eu queria muito conseguir vir aqui, velho. Eu queria muito conseguir ver. Visualizar. Onde que é que eu tenho que... Ali. Ali. Mano, será que a gente chega no pulo? Será que essa planta aqui que eu tenho vai... Nossa, onde foi? Ah, ela foi pro infinito, velho. Calma aí. No pulo, sozinho, não vai dar não, velho. Mano, a planta não fixa aqui em cima. Não. Pelo amor de Deus, não me derruba daqui não, caramba. Calma aí, eu quero conseguir. Eu queria muito conseguir chegar ali, mas eu acho que ali eu não vou conseguir chegar. Porém, porém, ali eu consigo. Porém, ali eu consigo. Calma lá, calma lá. Não. Só vai, só vai, só vai, só vai. Caramba, mano. Eu achei que não ia dar. Calma aí que eu tô ouvindo o barulhinho de um cristal. Eu quero. Eu não sei o que dá pra fazer com ele, mas eu quero. Peguei. Não, me derruba daqui, seu desgraçado. Beleza, 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 beleza. Eu acho que agora dá, hein. Eu acho que agora dá. Eu acho que... Caralho, velho. Acho que agora dá. Acho que agora dá. Vamos jogar aqui assim, ó. Vamos jogar aqui assim, ó. Pá. Agora vamos. Agora vamos. Vem, vem. Me joga. Não desse jeito, cogumelo miserável. Isso, desse jeito. Perfeito. Me jogou perfeito. Maravilha. Adorei. Tamo junto. Aí. Perfeito, maluco. Mano do céu. Oh, da hora. Da hora. Agora vamos abrir esse negócio aqui. Vem. Isso, me esmaga. Adoro. Adoro ser esmagado. Puta merda. Vem. Isso, adoro. Quebra minha cabeça mesmo. Eu vou pegar o cristal já, já. Antes de pegar o cristal, eu quero pegar a habilidade. Aí, obrigado. Se você acha que você vai estar caindo, aperte Y e daí ele vai fazer um paraquedas, é isso? Um paraquedas, uma barreira antigraditacional. O que é isso aqui? O que eu faço com isso aqui? O que eu faço? Eu tenho uma cenoura. Assim, com certeza, com certeza. Peraí, deixa eu agarrar outra cenoura. Pronto, eu tenho duas cenouras. Nossa, tem muitas cenouras aqui em cima. Tá bom, vamos testar o bagulho então? Vamos testar o bagulho? Vamos pular daqui de cima? Vamos pular daqui de cima. Vai. Ahá, maluco. Então é tipo um paraquedas mesmo. Nossa, mas isso daqui, isso daqui me faz voar, basicamente, né? Mano, olha isso. Oh, bonito. Bonito, gostei. Oh, sinceramente, mano, grow up? Valeu a pena. Valeu a pena sim, cara. Paguei um real, um e noventa. Mano, com certeza valeu a pena. Da hora. Os puzzles são legais. Ele tá ganhando um monte de habilidade. Tem umas mecânicas diferentes, uma física diferente. Na moral, mano, valeu a pena. Olha. Da hora. Agora sim, vamos ver. Pra onde nós vamos? Para onde nós... Eu acho que pra lá, talvez? Lá pra cima? Lá pra cima. Então, vamos colocar um cogumelo desse aqui. Obrigado. Me arremessa, por favor. Obrigado. Vamos mais pra cima, mais pra cima, mais pra cima. Aí. Agora ativou isso daqui, a gente consegue seguir naquela direção ali, agarrar, aí a gente sobe, sobe e sobe de novo. Beleza. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Nossa, tá chegando. É bem mais baixo que mais bem. Vamos jogar de novo esse bagulho aqui. Caralho, não me derruba! Vamos. Obrigado. Nossa, ele para no ar. Ele tem um efeito muito louco. Ah, beleza. Vamos jogar mais um aqui. Beleza. Vai lá. Me arremessa. Me joga. Será que deu? Será que deu? Não deu. Não deu. Não! Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu achei que eu ia morrer aqui, caindo no infinito, mas deu. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Olha o nosso robôzinho indo embora. Mano, eu quase cheguei ali em cima, mano. Foi por muito pouco. Eu consigo soltar isso, usar o... E daí pôr de novo? Nossa, deu. Isso aqui é uma flor de cacto. Ah, flor de cacto. Isso. Ah, caralho! Ei, o que é isso? Isso é um challenge, aparentemente. Não, eu não quero adicionar challenge nenhum. Eu quero só sair voando, que tá da hora pra caramba isso aqui. A flor do cacto. Eu esqueci de escanear a flor do cacto, caramba. Pera aí. Pera. Eu quero escanear. Ah, pera. Aí, beleza. Agora sim. Aí, agora ganhei uma flor do cacto. Da hora, da hora. Olha a espintada desse robô. Mano, eu tô ouvindo diamante, velho. Olha onde tá esse diamante. Opa. O que é isso? Ah, mano, mas assim. Escaneia esse aqui também. Eu consigo trocar as coisas que eu tava escaneando? Bloodsuits. Não, pera. Onde que eu troco? Onde que eu troco? Onde que eu troco os meus... Mano, onde é que eu troco? Onde é que eu vejo a flor? Fora, sei lá das quantas. Eu não lembro. Eu não lembro onde é que eu vi. Ah, aqui, ó. Dá pra trocar. Nossa, velho. Calma aí. Caralho, câmera foi... Pô, essa câmera tá de sacanagem, velho. Não, aí. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza. Nossa, mano. É muito da hora isso, na moral, cara. Na moral. Vamos parar aqui naquela ilha ali. Ou nessa ilha aqui embaixo mesmo. Beleza. Chegamos. Não! Passamos. Chegamos. Passamos. Chegamos. 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 Beleza. Beleza. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Chegamos. Enfim. Senhoras e senhores, esse é Grow Up. Sinceramente, eu achei da hora pra caramba. Vamos dar um save aqui. Eu achei da hora pra caramba. A parte de puzzles, a parte de física. Eu achei sensacional a parte que ele consegue escanear. Achei da hora pra caramba as roupinhas que já vêm com ele. Sinceramente, mano. Nossa, adorei. Super recomendo. As mecânicas são maravilhosas. E ele vai adicionando cada vez mais. Então, a dificuldade tende, provavelmente, a escalar mais. Então, mano. Grow Up é um jogo barato. E que, cara, com certeza vale a pena. Na moral. Enfim. Vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo dia. E uma ótima gameplay. Falou, gente. Até mais. Olha só. Alex. Vamos lá. Vamos lá. Feliz. Tchau.